Me deixa te ver, eu não sigo o que penso Sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar, eu reparei, não quis ir embora E eleva e me eleva, ah, brisa aquela sensação a mais É quanto tempo a dor viajou no tempo É vida que corre, é vida que passa e nem disfarce Nem notou o sol, se põe e quer falar de amor Eu gosto de ver a cor vermelha do céu Quando na madrugada destino incerto Peito aberto, meu deserto Não sei, talvez, pode ser que eu não entenda mesmo Sou usidade de papel, teu ego não me vê Há muita vida lá fora, agora há muita vida lá Equilibro é paz, a cabeça fresca é melhor que a vida traz Pode ser que eu não entenda mesmo Me deixa te ver, eu não sigo o que penso Sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar, eu reparei, não quis ir embora O amor, traz um copo d'água pra mim, por favor Que hoje eu vou parar pra compor Escrevi até decompor e vou chorar até recompor Nossa verdade nos salvará e é isso Mar na rua precisa salvará, que é isso Delimitaram nossas terras, guerras e guerras Eu sei o que isso causará Ganância que não para, não é vício, é tara E a cada segundo compara Vida ficando mais cara A morte tá em promoção, aproveita O inferno já é aqui, qualquer coisa é melhor Aceita que dói menos, bem menos Acredite, palavras tem poder Dinheiro e buf... tem dinamites Mesmo que sute hits de primeira Escute mais duas vezes Verá que fará sentido na terceira Eu vou cantar pra onde minha voz Vá, espera um dia te encontrar por lá Tão fácil ver que o mundo é um presídio E que esses altos edifícios São um convite ao suicídio Aos ares, observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares, retina, rotina ou tédio Social no aplicativo O futuro do abraço assédio Aos ares, observa quantos andares Preserva-te quando andares Olhares, olhares Me deixa te ver Eu não sigo Que penso, sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro, eu reparei Não quis embora Não quis embora Me deixa te ver Eu não sigo Que penso, sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro, eu reparei Não quis embora Não, não quis embora Que penso, sei que já passou do tempo Que penso, sei que já passou do tempo Degustando a angústia, escrevo sem base em horas de cartaz Aproveito uma frase, muita lapidação E tá pronta a versão Ponto de vista que te afronta A tampa sem carro Ideia no tambor Cigatrizes, tô aqui paixão Catete, laranjeira e soda Tudo bom como doença controlável Incurável, com excesso de percepção insuportável Pelo sorriso da bonança mansa E o paraíso da ignorância Trago o uísque, servo a minha coma Aqui meus olhos fecham pra enxergar Mais uma, duas, três, apagar Tenta córteis, a lucidez da divina revolta Cri o meu desenho Amor é tudo que eu tenho Cri o meu desenho Amor é tudo que eu tenho Significante, a gente não vai mais bem distante Acertos crucificados, erros idolatrados Só os que tem a dizer, somos desequilibrados Eu vim dar tudo bom, tudo bem, tá ligado A fluidez da luz dos inconformados Pelo crescimento interior do errante Cerveja, cigarro de ré, calmante Um libertário, bem governável Prazer na inquietude, vontade indomável No frio, quente, no calor, um fino Sensação no peito, frieza no raciocínio Cadê a grandeza que a gente nunca alcança? Autoafirmação, nossa insegurança O caminho é medonho Escravos do sonho, andamos sempre em sonho Queiro ou não, com pensamento estranho Esse é o meu desempenho Amor é tudo que eu tenho Bem tudo do coração, tudo bom Cri o meu desenho Amor é tudo que eu tenho Rap, decora, sorrindo Vivo da rima em cada verso que eu choro Cri o meu desenho Amor é tudo que eu tenho Mesmo com alguns problemas Sujeito a deliria e reações extremas Mente aventureira, alma inquieta Às vezes louco por aí É isso que me resta Julgue o beck que eu fumo O copo que eu tomo Tudo que eu consumo A mina que eu como Diga que sou o demônio Me mostre sua cruz Promova a escuridão Alegando ser luz Covarde, conversa pra criança Ideia vencida Seu moralismo cansa Esmas um louco, quanta mão no microfone Liberdade é pouco Que eu quero ou não tem nome É natural receber Váia dos teus Quem vive a poesia covarha de Deus Eu tô pelos meus Cri o meu desenho Amor é tudo que eu tenho Amor é tudo que eu tenho Crio meu desenho, amor é tudo que eu tenho Crio meu desenho, amor é tudo que eu tenho Crio meu desenho